Estamos aqui com a doutora Janaína Barbosa, no cantinho dela, no aconchego. Ela nos abriu as portas para nos dar uma aula sobre o que tange a questão da hidratação de um atleta e até de um assunto bem polêmico, que é a questão dos anabolizantes. Doutora, muito obrigado! Imagina, obrigado a você pela oportunidade de conversar com o pessoal, né? É, acho que vai ser muito importante porque a gente, nós atletas ou lutadores ou qualquer outra modalidade, a gente tem uma carência muito grande nesse conhecimento. A gente trabalha de acordo com o que a gente aprendeu com os treinadores, com os professores, mas esses professores, treinadores, trabalham porque aprenderam no empirismo, só na prática, não na ciência. E a doutora vai trazer para nós um pouco dessa ciência. Claro! Então fica à vontade, doutora. Bom, eu comecei a cuidar de atletas bem cedo na minha carreira. Eu sou médica há 11 anos. E sempre me preocupei com saúde. Então, naturalmente, os atletas chegam aí. E uma coisa que eu percebi é que os atletas eram muito maltratados, no sentido literal da palavra. O tratamento não era adequado para aquela pessoa, para aquele corpo, para aquela necessidade. Por quê? Porque existem muitos mitos no mundo do esporte, em qualquer esporte. E a gente aqui, especificamente, falando do mundo da luta, tem uma questão muito, muito importante, que é aquele momento da desidratação de um atleta que precisa perder peso para atingir o que ele contratou, para a luta e etc. E eu, observando isso de longe, no primeiro momento, percebia o risco de vida, porque, antes de tudo, primeiro eu sou médica, então eu cuido de vidas. E me preocupa o fato de colocá-las em risco. Antes do desempenho vem a saúde, né? Sempre. Sempre, porque se tu perde a tua saúde, tu não tem mais desempenho. A história termina ali. Se você tem uma falência renal, que você pode fazer um infarto de artéria renal. De tamanho da desidratação, o rim para de funcionar. Ah, só tem infarto do coração? Não. Você pode fazer isso no atleta. E aí, esse cara vai render legal? Não vai, pô. Às vezes perde um órgão vital. E isso pode ser evitado? Tudo pode ser evitado. De consequências maléficas. Porque, eventualmente, o atleta vai precisar desidratar. Mas tem que ser algo muito bem pensado, muito bem acompanhado. No Brasil é difícil a questão dos exames, porque a maioria não tem plano de saúde. Essa é a realidade. E quem tem, então, graças a Deus, a gente consegue fazer um acompanhamento bioquímico, que é o exame de sangue, o exame da urina, para ver o que o corpo está nos dizendo. Porque todos são individuais. Não adianta eu querer tirar pela curva e dizer, não, faça desse jeito que vai dar certo. Que não dá. Você é diferente de qualquer outro. E, ó, irmãos gêmeos, univitelinos, são iguais eu e tu, metabolicamente falando. É bem diferente mesmo, entendeu? Então, a gente tem que conhecer a matéria. Conhecer a fisiologia humana e conhecer o humano que se está tratando. A condição que aquela pessoa está chegando para você. Certo. Aí é o preparo bem feito. E estudando a questão da água, primeiro que é uma preocupação minha como médica, o corpo humano tem água, não tem isso, desde o tempo que eu me conheço por gente, né? Todo médico se preocupa com isso, para falar a verdade. E eu vi que para os lutadores tinha uma questão a mais. Porque você é um atleta e pensa no corpo como um carro. Esse teu carro, ele sempre está numa condição de sobrecarga. Então, imagine como você estivesse indo viajar daqui para São Paulo. Você não está rodando aqui no bairro de boa do teu carro. Você está em estrada, você está com gasto alto de pneu, com consumo alto de gasolina. Então, você tem que olhar isso de uma outra forma. A água, no caso, tem que ser muito bem vista, porque ela é o fator limitante do desempenho do atleta. Então, assim, é um tiro no pé, para não falar em outro lugar, você desidratar um atleta numa pré-luta. Porque ele perde a capacidade de raciocinar, de velocidade de resposta muscular, neuromuscular, para falar a verdade. A sensibilidade que ele precisa ter naquele momento de pensar nas coisas, de sentir o ambiente dele, o adversário dele, para poder tomar decisões corretas. Então, quantos tu não viu relatar que perderam a capacidade de pensar? Assim, horas antes do evento. E ele estava se preparando para aquilo há meses. Todos sabiam que era um potencial melhor. Isso é um pecado muito grande, né? A gente se prepara, se alimenta, descansa para fazer o melhor desempenho. Chega na semana da luta, a gente desidrata, para de comer. É totalmente ao contrário, né? Ao contrário. Então, isso é um mito. Isso é um paradigma. Você sabe o que é um paradigma? É uma verdade repetida, que a gente nem sabe de onde que surgiu. Então, você pega aquilo como verdade. Funcionou até aqui, está dando certo, vamos junto. Só que, assim, às vezes dá errado. E nesses casos a gente nem foca muito, porque, né? É ruim falar disso, mas às vezes dá errado. E esse ser individual, que não está mais aqui para contar a história, talvez, se ele tivesse a oportunidade de fazer diferente, eu acho que ele tentaria. Então, o que eu gostaria muito de falar, assim, médicos, estudem. Nutricionistas, estudem. Vocês precisam entender a matéria para cuidar deles, que são potencialmente muito bons, senão não seriam atletas. É isso que eu falo. Tu já nasceu diferente, senão tu não estava aqui. Tu estava fazendo outro tipo de profissão. Então, não é cabível eu atrapalhar um custo natural de algo que já é muito bom. O que eu tenho que fazer é otimizar isso. Certo. E agora, entendendo a água como um fator limitante, pô, aí o negócio vai muito além, né? Então, para ficar bem claro para o pessoal e para mim também, o que é desidratação e quais tipos que a gente pode encontrar? Legal. Desidratação significa que você ingeriu menos água do que perdeu. Isso é um balanço, tá? Simples assim. Então, você tem que entender como é que você ingere água. Basicamente, pela boca e pela veia. Não é ingerir, né? É infundir. Mas, enfim, são as formas da água entrar em você. Como é que você perde água? Você perde água pelo suor, você perde água pela urina e você perde água pela perspiração sensível e insensível, que são saídas de água dos nossos poros, que a gente não consegue ver direito, mas está acontecendo. São as formas de perder calor. O que tem a ver o calor com a água? A água é a forma que o corpo criou de tirar o calor de dentro dela. Dele, desculpe, do corpo. Então, quando você está praticando atividade física, essa atividade produz calor. E o calor precisa ser retirado do corpo, porque nós somos animais de temperatura interna estável. Nós não variamos conforme o ambiente, como o lagarto, por exemplo. Nós somos homeoternos. A temperatura é mantida em torno de 36, 36,5. Da nossa pele, é 33 graus aproximadamente a temperatura. Então, quando você está em um ambiente com 33 graus Celsius ou mais, o teu corpo para de suar, teoricamente. E ele começa a equilibrar com o meio ambiente. Então, imagine você treinando numa academia no Rio de Janeiro, no verão, a temperatura interna desse lugar, cheio de corpos quentes, produzindo calor dentro de um ambiente que fisicamente, geralmente, já é quente, que o ar-condicionado não consegue vencer, aquela história que a gente sabe. E você ali dentro, transpirando até o limite. Porque você equilibrou a umidade do ar com a umidade da tua pele e você não troca mais. Que é o processo lá da Amazônia, da internação e tudo mais. Então, quando a gente perde a água, a gente pode sofrer dentro do corpo três formas dessa perda. Uma é a desidratação hipotônica, quando a perda de sal é maior do que a perda de água. Tem a desidratação isotônica, quando água e eletrólitos, que são os sais minerais, eles são perdidos na mesma proporção que se encontram no organismo. E existe a hipertônica, que é quando você perde a água mais do que os eletrólitos. Então, acontece que você fica com o seu sangue concentrado. Geralmente, é essa desidratação que acontece com os atletas. Qualquer atleta. Então, pense o seguinte. Você está concentrando o seu corpo de sais, de toxinas, porque o corpo está gerando toxina. Daquele metabolismo do exercício, sai um monte de restinho que tem que ser removido para a urina e você funcionar, né? A coisa acontecer. Você vai bloqueando o processo. Então, você começa, por exemplo, a acumular ácido lático nas suas células, que é um subproduto da musculatura. E esse fato limita a atividade da célula muscular pelo pH que ali tem. Vira um pH ácido. O simples fato de você não conseguir remover o ácido lático para levar para o teu fígado transformar em lactato. Por falta de água. Por falta de água. Faz você entrar em fadiga muscular. Você pensa, você quer, mas você não consegue. Quem nunca viu alguém passar por isso e imagina que até já tenha passado. Isso é um grave sinal de desidratação. Então, aí, o que tinha que ter feito? Tinha que ter planejado melhor a tua perda de peso para não colocar teu corpo nesse sistema de incêndio. Porque é isso que o corpo entende, sabe? Ele põe, tipo, os bombeiros na rua. E daí tu começa a ficar mal. Tu tem dor de cabeça. Tu perde o teu foco. A tua imunidade cai. Aí alguém te oferece um antibiótico. Afinal, aqui no Brasil é assim mesmo. Se aparece doente, o cara te põe um antibiótico na reta e isso destrói o teu fígado. Naquele momento do uso do antibiótico, ele fica para o antibiótico. Imagine que ele tem uma função muito importante no atleta do fígado, que é um detox ali. Ali ele transforma as moléculas. Ali ele biotransforma as coisas. Ele entrega os sistemas moleculares para serem utilizados pelas células. Que é onde eles são eficientes e eficazes. Não adianta ficar circulando. A água é... Fundamental. Tudo. Tudo. E isso porque a gente ainda não chegou dentro da célula. Porque a gente vai chegar lá. E daí eu vou te explicar que a célula não funciona sem água. E aí nós já estamos falando em molécula mesmo. É uma molécula, mas ela tem que estar lá. Se ela não estiver, não acontece a respiração celular. Que é a forma pela qual a gente forma ATP. Que é a moeda energética da célula. É aquilo que a mitocôndria se faz a produzir. Que ontem a gente conversou sobre os radicais livres, o coração, o uso de antioxidantes nos atletas. Por que você toma vitamina C ou não toma? Por que você toma ômega 3 ou não toma? Tem indicação para isso. Tem o uso correto para isso. E basicamente proteger o seu coração. Porque o órgão que mais contém mitocôndrias é o coração. Quem usa muito o coração e todo atleta usa, pensa no carro, pensa no motor. Você usa demais o seu. Você tem uma oxidação bastante grande. Então você tem que sim ser visto nessa questão oxidativa. Que aí é um outro ponto. Mas tem a ver com a água também. Meu Deus, muito complexo. Não é? Ela faz equilíbrio elétrico. Isso a gente está falando só de água, gente. Água que muita gente descarta ou ignora. Pensa em suplemento. Pensa em andrógenos. As bombas. Pensa em tudo. Mas não pensa no básico. E isso é o que eu te falo do mito. Aí a gente vai entrando pelo buraco. A gente vê potências do mundo do esporte. Jovens que chegam lindamente com tudo aquilo de bom se lesionando. Sabe? Uma coisa que você sabe que não precisava acontecer. Porque imagine que um músculo desidratado se lesiona mais fácil. Imagine que um tendão desidratado se lesiona mais fácil. Não tenha dúvida disso. Porque a função celular está prejudicada. E daí eu faço a ideia metafórica do nosso carrinho indo para São Paulo. Você pega um pneu murcho. Você pega uma gasolina da pior que existe. E você fala, vamos agora, acelera tudo. Pense, cara. É muito. Vai capotar, né? Exato. É aí que dá o problema. E quem sofre isso? O indivíduo. Mas tem a equipe em volta dele, que espera tudo dele. Tem a família em volta dele. Então imagine a quantidade de coisa que depende de uma decisão dessa. Beber ou não beber água. Desidratar ou não desidratar. Será que não seria melhor então esse atleta ser acompanhado por um tempo grande? Atleta profissional não tem off. Você tem pequenininho ali, Natal, Ano Novo, teu aniversário. Mas no geral você tem um foco. Porque do mesmo jeito que eu uso o meu cérebro para a minha profissão. E eu cuido dele para isso. Cuido mesmo. Para poder estar lembrando das coisas. Raciocinando direito. Sabe? As aulas que eu tive, o que eu estudei. Eu tenho que estar presente aqui. Você tem que fazer a mesma coisa com você. Como é que faz? Preservando, não é? Preservando. Fazendo a manutenção. A gente sabe que a desidratação é algo que faz mal. Ponto. Ponto. Aí a questão é como é que a gente vai fazer essa desidratação, esse corte de peso para ser o menos, para maltratar o menos possível nosso corpo. Isso. E aí que entra um acompanhamento médico, nutricional, sem dúvida alguma. O educador físico no preparo, o fisioterapeuta lá com as lesões. Cada um no seu quadrado, analisando direito o que acontece com você. Então, primeiro, perfil do indivíduo. Quem é você? Vamos atuar em cima de você. Se você é um homem bem testosterônico, você tem bastante músculo, você é um homem hidratado. Se você é um homem que aromatiza essa tua testosterona, você transforma ela em estrogênio, você é menos hidratado. Você tem menos músculo na relação para o mesmo sexo, idade, massa corporal, modifica com relação aos teus hormônios. Então, o que eu faço com os meus atletas? Primeiro eu entendo o teu perfil. Aí eu vou pensar em quanto tempo eu tenho para fazer com segurança você chegar num peso próximo ao teu peso de luta, porque muitos ficam 20 quilos acima. Isso é demais? Não pode. Então, vamos botar 10. E com 10 a gente consegue em 3 meses baixar, 3 por mês, por ali. Vamos fazendo uma conta dessa. Onde a gente vai sim decrescendo massa, gorda no primeiro momento. Mas, normalmente, vão entrar em catabolismo muscular. Isso tudo eu consigo medir pelo sangue e vou vendo que o meu atleta está bem. Faço suporte com vitaminas, minerais, antioxidantes, que é assim que eu não preciso usar o doping. Porque se eu te der o precursor da testosterona, você fabrica ela. Você já é bom disso desde pequenininho. Desde a barriga da tua mãe, para falar a verdade. Se não, você não estava aqui. Então, é isso. É a otimização metabólica do atleta, do indivíduo. E manter o peso o mais próximo possível do peso da categoria. Não fazer grandes loucuras em curtos espaços de tempo. Se o atleta tiver uma viagem com mais de 6 horas de duração programada, ele precisa programar o jet lag. Isso tem orientação para ser feito. Tem uma área da medicina que chama medicina aeroespacial. Ela cuida dessas questões, das mudanças de pressão. O que acontece quando o corpo humano está lá em cima. E eu sei que a gente incha. Você sabe que a gente incha. E daí, então, como é que faz? Eu estou aqui hidratando o cabra. Eu mando ele para lá, ele incha. Chega lá, tem que fazer a doideira que não era para ter feito. E aí, o cara perde. Resumindo, a ópera não deu certo. Foi um plano que não deu certo. E imagine o sofrimento que é toda vez que o ser humano tem que passar por tudo isso. Porque eu já vi. E é um sofrimento. Quantos em volta te ajudando, te suportando, às vezes, porque tu não consegue nem andar. Isso é verdade. Então, assim, é mito. Não precisa mais ser assim. Não precisa. Nós temos o conhecimento que suporta que isso não te faz bem. Que isso é contraprodutivo para a tua carreira. Que isso te faz, em fase aguda, desempenhar muito mal. E cronicamente, pior ainda. Porque você vai virar um cara muito lesionado. E aí é ruim. Porque você tem um carro cheio de remendo. Uma coisa muito importante, que ninguém para para pensar, é que o coração bombeia o sangue. Tudo bem? Sangue é feito de quê? Basicamente água. E algumas células. Quando você está desidratado, um dos primeiros órgãos que sofre é o seu coração. Porque ele tem um débito cardíaco, que é um volume que ele bate por minuto ali. Quando você diminui a quantidade de sangue, a volemia, você diminui esse débito cardíaco. Então, você coloca um atleta, que tecnicamente é um putz de um carrão, né? Com um grande motor, com uma grande necessidade de energia, para trabalhar com a gasolina na metade. Então, é como se o pistão fosse em falso. E você faz uma insuficiência cardíaca transitória no atleta desidratado. Isso é bem grave. Ele perde a capacidade de raciocínio, porque a perfusão não está acontecendo direito. A perfusão é a distribuição do sangue. Ele não chega direito às periferias. Você perde a capacidade até de visualmente entender o direito que está acontecendo, por conta desse baixo débito cardíaco. Faz com que você urine menos. Contanto, você vai acumular, concentrar, não só os sais, mas também as toxinas sobre produtos de metabolismo. E isso também é péssimo para você, porque é um fator limitante do seu desempenho atlético. Você vai cansar antes, você vai pedir água antes, você não vai aguentar a isometria, aonde você conseguiria chegar, porque você precisa de respiração celular para fazer essa força. E a respiração para. Quando você entope demais o sistema de toxinas, entende? Isso é bem sério, né? Você perde a capacidade de regular sua temperatura de forma adequada. Então, fazendo a hipertermia maligna, que é um grande medo, assim, de quem faz desidratação, porque mata. E é basicamente irreversível. Se você entrar nessa, não tem como voltar. A não ser que você esteja num ambiente, assim, de CTI, monitorado. É verdade, é muito sério. E por quê? Porque o hipotálamo, que é o chefe do controle da sede, da fome, da temperatura corporal, fica ceguinho, impossibilitado de fazer as leituras quínicas dele, pela baixa quantidade de água no organismo. Então, assim, você prejudica a célula, você prejudica a respiração da célula, a formação de energia, você prejudica órgãos-alvos importantíssimos para o desempenho atlético. Então, me fale você, você vê vantagem aonde nisso? Nenhuma, né? Bem explicadinho, a gente consegue... É, e aí a gente tem uma noção real do perigo que a gente se mete, né? Se não fizer com qualidade, com programação e com acompanhamento médico. As tromboses, tromboses são eventos decorrentes, isso aí. Desidratou, o cara ficou com o sangue lá, todo grudento, trombosou. Ah, não, mas eu tomo a S. Eu digo, ai, que bom. A S é o... Faz uma besteira. Para furar o sangue? É. Mas então tome água. Você toma remédio, entende? Aonde que eu quero te dizer que a água é o princípio fundamental. E tem mais, Fita, a água de qualidade. Porque também não... Tu pegar uma água podre dessas, não adianta. A água que fica em galão d'água, pegando sol, não é boa. Para o nosso consumo não é. Aqui no Brasil eles permitem colocar plastificantes. Um deles, chamado bisfenol A. E ele é um veneno. Ele está no plástico e quando ele é aquecido, ele vem parar no nosso alimento, na nossa água. Aqui no Brasil só é proibido adicionar isso nas mamadeiras. O resto dos plásticos todos contêm. Então eu recomendo que você busque fonte de água boa pra você. Uma boa água mineral ou um bom filtro. Existem filtros alcalinizantes. É uma teoria interessante essa da água alcalina, tá? Porque principalmente pro rendimento atlético é fundamental manter o pH alcalino pra que você continue o trabalho. Porque quando você entra em acidose, o corpo para. É o ácido láctico dentro do músculo. Começa a acumular demais, o corpo entende. Emergência, emergência. Não tô conseguindo tirar esse troço daqui. Pare de treinar. Você fadiga. Então manter o cara alcalino, manter o cara mais resistente, mais forte. Não tô falando de testosterona. Tô falando de água. Água com pH bom. A senhora, a doutora entrou num assunto bem legal. Sobre qualidade de água, tipos de água. Quando a gente aqui no Brasil não tem muito conhecimento e eu acho que não tem também muitas opções de água. Nos Estados Unidos quando a gente vai tem água... Tem água por osmose reversa, que tira tudo que é minerado. Tem água que não tem nada, sim. É essa, de osmose reversa. É a destilada. Água destilada, é isso? Isso. Existem filtros que você pode instalar na sua casa para você ter água destilada. Mas é para... Nesse processo de desidratação ou da preparação para a competição, é aconselhável ter uma massa água destilada? Eu sei que recomendam. Eu, na minha prática, não uso esse tipo de subterfúgio. Porém, sei que é recomendável. E numa discussão médica outro dia eu aprendi que a água destilada é sim boa fonte para qualquer ser humano. Porque ela tira os disruptores endócrinos, que são substâncias com efeito hormonal presentes no nosso meio ambiente e que a gente ingere isso de litro. Ainda mais quem toma bastante água, né? Está ingerindo uma água com hormônio, com resto de pílula anticoncepcional, reposição hormonal, bomba, que isso tudo é metabolizado, excretado, vai para a água, né? E isso volta no ciclo da água para a gente. Então, a água destilada, que é a água feita por osmose reversa, seria, na opinião de um médico que eu respeito muito, a melhor para você tomar no seu dia a dia. Porque sal mineral mesmo você traz da comida. Você traz de uma água de coco tão rica que no nosso Brasil, né? Então, eu vejo a galera tomando isotônico de garrafinha e não passa ali no moço do coco para tomar um coco, gente. O coco pode ser infundido na veia humana, sabia? Ele é uma proporção exata do soro fisiológico, assim. Olha só. A natureza é perfeita, é perfeita, né? Então, ele salva um bebezinho de uma diarreia, ele salva um atleta de uma desidratação, ele salva uma pessoa de uma arritmia cardíaca. Água de coco, natural, né? Esse troço de caixinha, assim, que não é água de coco, não. Sim. Entre água, água de coco e isotônicos, água em primeiro lugar, sempre. Sempre. Água de coco. Juntinho ali. Mas na água, não tenha dúvida. Você não precisa botar coisinhas coloridas e cheias de tã-tã-tãs, entende? Se você come, você come direito, salada, verdura, não sei o quê. Ah, mas eu tô cortando peso. Mas você tem acompanhamento de um médico, de um nutricionista que estão te orientando sobre isso. Então, você não tá fazendo, assim, não tá sem comer, né? Então, você tá ingerindo os seus minerais. Então, tome uma água de boa qualidade, faça o que você tem que fazer na sua orientação, vá dormir cedo, porque um dos principais motivos do atleta usar hormônios, que são ditos doping, é porque ele parou de secretar o dele, porque ele não tá indo dormir cedo. Por exemplo, o GH, aquela avó da gente, ela tinha razão no que ela nos contava. Sério, gente, boia cascuda. Ela falava, vai dormir cedo, que criança que não dorme cedo não cresce. Quem não lembra disso? É verdade. O pico de secreção do GH acontece mais ou menos às 23 horas. Nós todos, humanos, somos bichos, né? E a gente é ditado pelo ritmo circadiano, significa cerca de um dia. E esse ritmo, ele começa na hora que o sol nasce e termina na hora que o sol se põe. O corpo te prepara pra tudo. Aumenta a pressão, diminui pressão, aumenta a glicemia, diminui glicemia. Tudo acontece ao longo desse ritmo circadiano numa pessoa saudável, pra que ela acorde muito bem, praticamente junto com o sol, e vá dormir, não mais junto com a lua. Por quê? Porque a gente inventou a luz. E a luz continua a estimular nosso cérebro, a nossa pineal, que é a chefona lá que bota a gente pra dormir, que secreta a tal da melatonina. Melatonina, maravilhosa, melhor antioxidante cerebral que existe, tá? Melatonina, que você vê a criança dorme cedo e o adulto não consegue mais. Qual é a diferença? Por que as pessoas estão insônias? Porque não estão regulando o ritmo do dia e noite. Isso é feito através de secreção de hormônios e o GH, que é o chefe, é hipotalâmico, igual lá do centro da sede, da fome, é o GH que ele secreta. E se você não tá dormindo nesse horário, você não secreta, ponto. Não vai ter a secreção mais tarde, porque é tudo um ritmo, então mais tarde já tá secretando outra coisa, já é outro horário. Compreende? E o cortisol, então, que tinha que ser secretado às 7 da manhã, às 10 da manhã, nesse intervalo de tempo, entre 15 e 17 horas tem um outro pico de secreção e às 22, pra você ter um decréscimo dele, pra você conseguir dormir. Cortisol é um hormônio esteroide, é um primo irmão da testosterona. Então, antes de pensar em testosterona pra um atleta, eu tenho que pensar, será que esse cara tá dormindo? Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Que o cortisol regula a insulina e a insulina regula o GH, senhor. E se você tiver com essa tria de bem feita, você não precisa tomar GH. Juro.